E aí, Takis Otomis! Cara, eu acabei de ver o filme Heroes Rising. Cara, é um filme incrível, sério. É maravilhoso. Gente, eu vou tentar dar detalhes, que possivelmente vai ter spoiler. Se você não viu o filme Heroes Rising, de Bogo no Hero, não veja esse vídeo, né? E se você viu, veja esse vídeo. Yeah! Mas ok, né? Bom, cara, o filme no início é bom. Já eles ajudando muita gente, como se fossem já heróis profissionais mesmo. Cara, é incrível. O Lida correndo pra divertir aquela velhinha lá, que eu esqueci agora o nome dela. O Kaminari dando carga na... Cara, eu esqueci o nome. Ah! Aquela máquina que fica cortando as coisas. Cara, eu esqueci o nome. Eu não lembro, cara. Eu, sério, não lembro. Tá, mas bem. Aí também o Midori e o... É, o Midori sendo enganado por aquelas duas crianças lá. Cara, é engraçado. Tipo assim, ele é chamado pra resgatar uma criança que tava perdida. A irmã chamou pra ver se eles faziam coisas direitinho. Aí o Midori foi lá e descobriu que era uma pegadinha. E também que ele tinha ficado atrasado. Não, foi o Midori, a Sui e a Uraraka que foram juntos. E depois, lá, por vai e vai, o Bakugou e o Midori ficaram sabendo de uma notícia que teve um vilão. É, por notícia desse irmão que apareceu na garota. Aí tá, né? Eles foram lá bem de boa, achando que era um vilão de verdade. O Bakugou foi... Deu uma de... Xabral, nego, cheguei! Brincadeira. Aí, tá, né? Ele foi tentar acertar e passou pelo suposto vilão. Mas ele descobriu que era um holograma. E esse holograma é... É individualidade da irmã desse garoto. Que agora eu não lembro o nome. Legal, né? Também aparece o... Nine. E o... 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 O trio lá com ele. O... É... De um tiozinho que fazia coisinha de múmia. Consegui controlar a vestimenta. Tanto que ele controlou o Bakugou também por causa disso. E também conseguia controlar o carro também. Tinha aquela quimera também. O... Deixa eu ver. E aí uma tia lá que... Como é que é? A individualidade... A individualidade dela era soltar espinho com o cabelo. Tanto que ela lutou com... Acho que é Tomioka. Não? Não lembro agora o nome do personagem de passarinho. Cara, eu não lembro. Pô. Eu não lembro! Como é que é o nome, cara? É... Tokoyami! Tokoyami! Eu lembrei aqui. Eu tava confundindo com o personagem de Chikimetsuneava. Meu Deus, velho. Ok. Tá, então... E também a Shido tinha tretado com ela também pra ajudar o... Tomi... O... Tokoyami! Meu Deus, eu tô confundindo. E também eu fiquei... Fiquei sabendo que por causa disso... Esses... Ela tava só ajudando ele... A tretar com aquela mulher. E eu vi... Que várias pessoas começaram a shippar esses dois. Cara, eu fiquei tipo... What the fuck, man? O... Kirishima até gosta dela, velho. Shippar até... Até ela gosta do Kirishima. Não sei. Não sei. Como é que ela vai saber? Eu não... Não leio mentes de personagens? Mas... Mas... Se ficar shippando o Tokoyami com a Shido, não. Né? É mais fácil shippar a Shui com o Tomi... Tokoyami! Isso aí. Cara, e também... Bem lá vai... Bah, 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 bah... Bah, para lá... O Midori Bakugou usando o One for All, cara. O Midori... Transferindo o One for All pro Bakugou, cara. Essa cena ficou tipo... Cara, eu me impressionei. Eu fiquei tipo... CACETA POMBA! Véi! Foi incrível! Então, cara... Eu acho que... Eu não sei como... Mas o Bakugou conseguiu... Meio que... É... Derreter uma pedra... Coisa... Coisa assim... Não sei. Véi! Foi incrível! Foi incrível! Depois eles tretando com o Nine... Véi! Usar o... Como é que é o nome? É... Double One for All. Primeiro e depois eles deram um Detroit Smash pra cima, pra acabar com o Tornado. Não, não era com o Tornado. É... Acho que era com o Tornado, né? Não, era com a Tempestade que saia Raikou e tal, destruindo tudo. Depois eles destruíram metade da ilha, por causa que os dois estavam usando em 100% o One for All. E até que o Bakugou conseguiu dominar, né? Um pouco o que eu vi ali, né? Não sei. Quer dizer o quê? É... É... Apareceu ali que o... Nem... Verdade, cara! Eu lembrei do negócio... Sendo que o Midoriya usa o One for All em 100%, ele quebra o braço e as pernas, né? Ah, não. Lembrei. Ele tinha tido com o muscular, então ele não quebrou a perna. Só usou a força no braço. Lembrei aqui. E também o filme não se passa... Não conta a história do anime. Só um filme. Conta a história diferente, que eu percebi ali. Por causa que não vai se encaixar junto com o anime. Por causa que eu nem acho que essa... Que tá no mangá, mas ok. Então tá. Mas sério, velho. O filme é incrível. Os caras meteram uma porrada no Nine, velho. Foi demais. Eu tô impressionado até agora, velho. Foi top. Eu amei esse filme. Foi o filme mais incrível que eu já vi em toda a minha vida. Que cara, ficou uau. Cara, eu... Eu acho que até se... Eu não sei se o filme de Kimetsu no Yaba vai superar ou não. Mas eu acho que não. Cara, até o filme de Boku no Hero... Heroes Rising... Ultrapassou, velho. De... Melhor, assim... Animação, coisa e tal. A história, a luta, coisa e tal. Ficou bem melhor que o Two Heroes. Os dois heróis. Faltaram no Hero. Cara... Eu achei bem melhor que o Two Heroes na minha opinião. Por causa que foi bem mais detalhado. Teve mais luta. Teve mais animação boa. Tem algumas cenas que... É. Eu percebi que... Às vezes o Midori tá com uma cara estranha e outra... Blah, blah, blah. É. Às vezes tem uma animação ruim e... Às vezes boa. Mas... Tirando isso, a luta... A luta final, cara. Foi incrível. Depois o All Might lá... Tentando... Como é que é? Não, não é tentando nada. Tentando porcaria nenhum animal. Aí depois o All Might aparece lá falando com o Midori. E o Midori falou que... Ele passou o One For All pro Bakugou. Aí o All Might ficou tipo... Cala-se da pomba. Vem. Deu pra ver no olhar do All Might. Literalmente falou assim na mente. Cara, tu é um merda. Tu é um merda. Por que fez isso? Mas depois o All Might entendeu por que ele fez isso. Que se não tivesse feito isso... É... Não ia dar pra salvar ninguém. E também os dois quase... É um período de vida, né? Pelo amor de Deus. Foi incrível. E também eu acho que... Todo mundo achou que... Realmente. Que realmente... O One For All foi passado por Bakugou. Mas não foi. Depois a gente vê ali que... As marcas do One For All... Estava passando pelo corpo do Midori. Não no Bakugou. Tanto que os dois estavam... Não. O Bakugou estava inconsciente. Depois ele não lembrava de porca nenhuma. Nem porque os braços dele estavam quebrados. E é isso. Depois aparece o... Chegaraki destruindo o Nine ali. Do jeito que ele estava. Assim, todo acabado. Véi. Foi incrível. Cara, eu lembro de uma cena aqui. O... Handevore... Abraçando o Shoto. Cara, só faltou o áudio dele... O áudio dele falando. Digo, dele... Dele gritando... Shoto! Será muito engraçado. Ai, ai. Véi. Que filme top. Eu amei. E aí... Tchau.